Música Fala galera do Youtube, sou o Hudson do TV King Cobra E hoje vim mostrar a balada escondida ali dentro pra vocês Lógico, é uma balada meio solitária, porque não tem nenhuma pessoa lá dentro Mas é um lugar bem legal e bonitinho Com certeza acho que a Rockstar vai liberar esse lugar aí pra gente Uma coisa galera, o que a gente vai precisar? De um carro do bombeiro e um suicida na porta Então, o que você vai fazer? Enquanto o Mazzo vai entrar no carro do bombeiro e eu vou ficar lá na porta Ele vai acelerar o carro do bombeiro e bater em mim E se por sorte eu não morrer, eu vou aparecer lá dentro da baladinha Então, o local do mapa aí, galera, é esse daqui ó Esse daqui ó É o local que você tem que vir Ó, marcar aqui ó Você vem E pra conseguir o carro do bombeiro, ou você liga 191 Ou você explode algum carro da rua e só esperar que o carro do bombeiro vai aparecer Beleza? Então vamos lá, Mazzo Vou encostar na porta E você tem que dar um cover na porta Você tem que ficar assim Se você não ficar assim O seu personagem não vai entrar lá dentro E você tem que ficar assim 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 Tchau. Tchau. Tchau.